Granzeca mantendo a 1, corpo inteiro de vantagem para o Espírito no Niju, correndo em 2º, Caveira corre em 3º, colado a cerca inteira, Jockerman corre mais próximo em 4º, na ponta Granzeca, firme 2 e 3, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro Granzeca, segundo entre Caveira e o campeonato de Espírito no Niju, depois Jockerman e os demais, vamos aguardar para cá.